Fala galera, aqui é a Senara e hoje vamos conferir os melhores e mais baratos jogos da Steam durante a quarta semana de agosto. Nessa semana, temos destaques para descontos de jogos como Her Story, Superflight, as franquias de Supreme Commander e Stronghold Lucius, e também os jogos Sleeping Dogs saindo por menos de 10 reais. Antes de começar a lista de jogos, peço que você avalie esse vídeo aqui com o seu joinha, e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. E vamos começar com um jogo que não está barato, mas que está grátis aqui na Steam para ser jogado até o domingo de forma não permanente. Se você baixar esse jogo, ele não vai ficar na sua biblioteca para sempre. Trata-se do jogo Groove Coaster, que é um jogo de música e ação arcade, lançado em 2018 pela DGK. É um jogo com umas paradas de ritmo, com música e ação, bem arcadezão mesmo. Bom, esse jogo aqui, além de estar com essa promoção gratuita até domingo, você pode baixar o jogo e jogar à vontade, ele também está com 50% de desconto, saindo por 19 reais. A gratuidade vai ficar ativa até domingo, beleza? Agora sim, vamos para as promoções, começando com o jogo Her Story, que vai ficar com desconto ativo até amanhã, às 2 horas da tarde. Her Story é um jogo de Detetive Indie com muito mistério, que foi desenvolvido e distribuído pela Sam Barron em junho de 2015. Her Story está com 80% de desconto, saindo por 4 reais e 14 centavos. Não é o melhor preço que o jogo já teve, o melhor preço foi 2 reais e 39 centavos em 2017, mas 4 reais ainda é um preço que vale a pena por esse jogo. Agora vamos para alguns descontos que vão se iniciar no dia 22 de agosto, na quinta-feira, começando com o jogo de aventura e point-and-click Goodbye Deponia, que foi lançado em 2013 pela Dead League Entertainment. Goodbye Deponia está com 90% de desconto, seu melhor preço já registrado, saindo por 2 reais e 49 centavos na versão normal, e a versão premium está saindo por 2 reais e 79 centavos. E tem um pacote aqui bem interessante, que é o pacote Dead League Adventure Bundle, que contém os jogos Deponia, Edna & Harvard, Memoria, The Knights of the Habits e o jogo The Whispered World Special Edition. Esse pacote aqui, ele está com 88% de desconto, saindo por apenas 7 reais e 43 centavos. Então, comprando esse pacote, temos uma economia de 98 reais, caso tenha interesse em comprar os jogos separados. Agora vamos para as promoções que vão se iniciar na sexta-feira, dia 23 de agosto, começando com a última semana de descontos do jogo de Sleeping Dogs Definitive Edition aqui na Steam. Para quem não sabe, Sleeping Dogs é um jogo de mundo aberto e ação que foi lançado em 2014, com essa versão Definitive Edition, que é uma versão remasterizada do jogo. Sleeping Dogs Definitive Edition está com 85% de desconto, saindo por 8 reais e 39 centavos, e é um excelente preço por esse jogo. Temos aqui também a franquia de Supreme Commander Collection, pacote que contém todos os jogos da franquia de Supreme Commander disponíveis na Steam. O primeiro jogo, o segundo jogo, o Forged Alliance e a DLC do segundo jogo. Esse pacote aqui, que contém todos esses conteúdos, está com 85% de desconto, saindo por 9 reais e 19 centavos. E comprando os jogos através desse pacote, temos uma economia de quase 4 reais. Temos aqui também o jogo Dawn Destiny, jogo de RPG indie, lançado em 2011 pela Herbit Interactive, e está com 66% de desconto, saindo por 6 reais e 79 centavos. E temos também o jogo de ação e aventura indie, que é a franquia de Lucius, com esse pacote aqui, Lucius Battle, que contém os jogos, o primeiro jogo e o segundo jogo da franquia. Esse pacote com esses dois jogos, está com 80% de desconto, saindo por apenas 9 reais e 19 centavos. Comprando os dois jogos através desse pacote, temos uma economia de 47 reais no momento. Agora vamos para os descontos que vão se encerrar no dia 26 de agosto, na próxima segunda-feira, começando com o jogo Super Flight, que é um jogo indie de voo relaxante, que foi desenvolvido e distribuído pela Gleasley Games em novembro de 2017. Super Flight está com um dos seus melhores preços já registrados aqui na Steam, 75% de desconto, saindo por 1 real e 62 centavos. Agora temos a franquia clássica de jogos de estratégia medieval Stronghold, que foi desenvolvido e distribuído pela Firefly Studios em 2001. Mas as versões que temos aqui na Steam, são as versões remasterizadas em HD. Bom, o primeiro jogo, Stronghold HD, está com 75% de desconto, saindo por 2 reais e 99 centavos. A versão remasterizada do jogo Stronghold Crusader, está com 80% de desconto, saindo por 3 reais e 39 centavos. E Stronghold Crusader 2, lançado em 2014, está com 90% de desconto nas suas duas versões disponíveis. A normal saindo por 7 reais e 54 centavos, e a Special Edition saindo por 9 reais e 39 centavos. Temos aqui também o jogo Ano 2070, que é um jogo de estratégia e construção de cidades, desenvolvido pela Blue Byte e distribuído pela Ubisoft em novembro de 2011. Ano 2070, está com seu melhor preço já registrado aqui na Steam, 75% de desconto, saindo por 9 reais e 99 centavos. O jogo de aventura Roguelike Lost Castle, lançado em 2016 pela Another Indie, está também com seu melhor preço já registrado na Steam, 50% de desconto, saindo por 9 reais e 99 centavos. Temos aqui o jogo 100% Orange Juice, que é um jogo de multiplayer de cartas, lançado em 2013 pela Fruit Bat Factory. Esse jogo está com 75% de desconto, saindo por 3 reais e 49 centavos, o seu melhor preço já registrado na Steam. O jogo Line, que é um jogo indie de puzzle, lançado em 2014 pela Thomas Boker, está com 50% de desconto, saindo por 3 reais e 14 centavos. O jogo de RPG em combate em turnos Dungeon Rats, lançado em 2016 pela Iron Tower Studios, está com 66% de desconto, seu melhor preço já registrado, saindo por 6 reais e 11 centavos. O jogo Guns of Icarus Online, a Steam está meio bugada aqui hoje, não está carregando direito os trailers, daí fica atrapalhando um pouquinho o vídeo aqui. Mas o jogo Guns of Icarus Online, jogo no estilo steampunk e baseado em Kimps, lançado em 2012 pela Muse Games, está com 80% de desconto, saindo por 2 reais e 9 centavos. The Book of Icarus Tales, jogo de aventura Point and Click, lançado em 2012 pela THQ Nordic, está com 75% de desconto, saindo por 8 reais e 74 centavos. Mas o melhor preço que esse jogo já teve foi 3 reais e 49 centavos em 2014, então se você estiver interessado em economizar mais dinheiro nesse jogo, recomendo esperar uma nova promoção. A franquia The Journey Down, que é uma franquia de jogos de aventura Point and Click, desde um vídeo distribuído pela Sky Goblin, está com desconto nos seus 3 capítulos disponíveis aqui na Steam. O primeiro capítulo está saindo por 4 reais e 49 centavos, e o capítulo 2 e o capítulo 3 estão ambos com 75% de desconto, o melhor preço que eles já tiveram aqui na Steam, saindo por 9 reais e 24 centavos. O pacote The Oddbox, que é um pacote que contém os jogos da franquia Oddbox, que é uma franquia de jogos de ação e estratégia distribuído pela Oddworld Inhabitants, meu Deus do céu, Inhabitants, acho que eu falei certo. Em 2010, esse pacote aqui está com 80% de desconto, saindo por 5 reais e 19 centavos, e comprando os jogos através do pacote, temos uma economia de 4 reais em relação se comprarmos ele separado. Então, se você tiver interesse nessa franquia de jogos, recomendo que compre através do pacote The Oddbox. Seguindo aqui, temos o jogo The Age of Decadence, um jogo de RPG em turnos, lançado em 2015 pela Iron Tower Studio. Esse jogo está com 75% de desconto, seu melhor preço já registrado, saindo por 7 reais e 24 centavos. Butcher, jogo de ação em 2D com muita violência e gráficos pixelados, lançado em 2016 pela Transhuman Design, está com 50% de desconto, em um dos seus menores preços já registrados, saindo por 9 reais e 99 centavos. Os clássicos jogos da franquia de Siberia, jogos de aventura em pointe-click lançados lá em 2002 pela Microids, estão ambos com 80% de desconto, saindo por 5 reais e 19 centavos. E por último, o jogo indie de plataforma e aventura Dreaming Sarah, lançado em 2015 pela Asterisk Game Studios, está com 80% de desconto, um dos seus melhores preços já registrados, e um dos jogos mais baratos desse vídeo de hoje, está com 80% de desconto, saindo por 1 real e 19 centavos. Não deixe também de conferir o vídeo que foi lançado ontem aqui no canal, sobre a Gamescom Sale que está rolando na loja da Orange, onde temos jogos como FIFA 19, Battlefield 1 e Need for Speed Payback com preços históricos. O link desse vídeo vai estar aí na descrição, beleza? E na descrição também existe aí o link da minha página de curador na Steam, que estamos aí em 703 seguidores, logo, logo chegamos em 1k também na Steam. O link da página de curador vai estar aí na descrição, caso você tenha interesse de seguir o canal pela Steam. Bom, e se você gostou desse vídeo, peço novamente que contribua com o seu joinha, inscreva-se e ative o sino de notificações, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais!